A Cabe das Mudas A Cabe das Mudas, este solar com cerca de 500 anos, foi construído pelos descendentes de João Gonçalves Arco. Este edifício chegou a ter nós nestas condições, fruto de um grande trabalho de reconstrução e restauro. Em 2004, era inaugurado o Centro das Artes Casa das Mudas, este conjunto arquitetónico que existe atualmente. Foi concebido pelo arquiteto Paulo David e foi premiado internacionalmente pela sua arquitetura e perfeita integração na paisagem. O Centro das Artes Casa das Mudas, com um núcleo de construção completamente novo e autónomo, inclui áreas para exposições, auditório, biblioteca no edifício original, loja, cafeteria, restaurante e uma ampla zona de animação cultural para ateliers e oficinas artísticas. Esta infraestrutura foi também resultado de um trabalho de apoio à cultura e às artes, que foi e é levado a cabo pela União Europeia, através do financiamento de projetos deste género. Nel está sediado, desde 2015, o Mudas, Museu de Arte Contemporânea da Madeira, anteriormente localizado na Fortaleza de São Tiago. Porém, são muitas as iniciativas, a par desta, em que houve um apoio exaustivo da União Europeia, ao longo destes 30 anos em que Portugal está inserido nesta comunidade. Legenda Adriana Zanotto